Pena de morte. A Igreja Católica é a favor ou é contra? O que dizem as Escrituras Sagradas? O que pensa o Cristo Macabeus? Esse será o tema do vídeo de hoje. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já agradeço a participação de todos, aqueles que divulgam o meu canal, todos aqueles que divulgam também os demais canais católicos. Eu agradeço de coração. Quem puder contribuir com o meu apoia-se, o link estará disponível na descrição deste vídeo. Quem não puder contribuir, pelo menos deixe o like aqui no vídeo. E quem não se inscreveu, se inscreva no canal, porque é muito importante para a relevância tanto dos vídeos como também do canal. Hoje eu quero aqui falar sobre esse assunto, Pena de Morte, porque é um assunto muito polêmico. Teve o caso aí do ônibus sequestrado no Rio de Janeiro essa semana. Teve a morte lá do sequestrador, mas nós aqui comemoramos, sim, 37 vidas inocentes que sobreviveram. Todo mundo sabe que o sequestrador estava ali ameaçando tacar fogo no ônibus e poderia ter ocorrido uma tragédia muito maior do que já estava ocorrendo. Porque um sequestro também é uma tragédia. Isso abala psicologicamente todas as pessoas ali que estavam envolvidas naquele sequestro. Mas o que diz a Igreja Católica? O que diz o catecismo? O que dizem as Escrituras Sagradas? Isso eu vou expor hoje aqui neste vídeo. Primeiramente, eu quero expor a minha opinião. Eu não sou contra a pena de morte, muito pelo contrário. Porém, eu sou a favor de uma pena no qual o bandido, o sequestrador, o assassino, o pedófilo, ele paga o resto da sua vida. Porque só a pena de morte não é uma pena para um bandido que matou ou cometeu um ato de violência sexual contra uma mulher ou cometeu um ato de pedofilia. Acho que a pena de morte é muito pouco. Eu acho que um bandido, por exemplo, um assassino que tirou a vida de um pai de família, ele tem que pagar o resto da vida. Trabalhando e sustentando a família no qual ele tirou a vida do chefe da família ou de alguém também, seja do filho, da esposa. Esse bandido, esse assassino, ele tem que trabalhar o resto da vida dele. Não tem que ter saídinha, não tem que ter progressão de pena, não tem que ter nada disso. Ele tem que pagar o resto da vida dele trabalhando e sustentando a família desse cidadão no qual ele tirou a vida. Tem um caso aqui em Curitiba, por exemplo, de um motorista de Uber. Ele trabalhava ali com o Uber para sustentar a família, pagar o aluguel. Ele pagava a faculdade do filho e também pagava as prestações do carro no qual ele trabalhava. Foi ali um bandido e tirou a vida desse pai de família. Esse bandido foi preso, porém, ele não está devolvendo para a sociedade aquilo que ele tirou. Ele tem que estar trabalhando, trabalhando e pagando a faculdade do filho desse cidadão que ele tirou a vida. Pagar o aluguel da casa onde eles moram. Sustentar essa família o resto da vida. Ele tem que pagar desta maneira. Eu sou a favor disso. Porém, é lógico, em legítima defesa, como no caso do ônibus sequestrado lá no Rio de Janeiro, não tinha outra solução. Teve, o alvo foi abatido mesmo. Não tinha o que fazer. Mas é um tema muito polêmico. Muitos católicos se colocaram contra a ação do Estado ali naquele momento, usando como subterfúgio o catecismo da igreja. Realmente, o catecismo da igreja é contra a pena de morte dada pelo Estado a um preso. Ou seja, alguém que já está preso receber como punição a pena de morte. O catecismo, hoje, ele é contra, porque o catecismo entende que o Estado pode dar como punição, por exemplo, a prisão perpétua ou outro tipo de punição que não seja a pena de morte. O catecismo entende isso. Porém, o catecismo também trata como legítimo a morte do bandido em legítima defesa. Olha só. O catecismo defende a legítima defesa. Lá no catecismo, no parágrafo 22,63, diz assim. A legítima defesa das pessoas e da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constituiu o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Ou seja, o catecismo, que está dizendo que ele quer, primeiramente, a vida do inocente. Não deseja a morte do agressor, do bandido, do assassino, do sequestrador. Ele não deseja a morte. Mas o catecismo aqui, o que ele quer, em primeiro lugar, é a vida do inocente. Continuando, diz assim. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Olha só. Para defender a vida, o catecismo, o catecismo da igreja, para defender a vida do inocente, infelizmente, o agressor pode ser morto, no caso da legítima defesa. Porém, coloca algumas ressalvas aqui. Se alguém, para defender, usar de violência mais do que necessário, seu ato será ilícito. Olha só. No caso, por exemplo, aqui colocando um ato hipotético, a questão do bandido ter sido ali amarrado, o bandido já estar dominado. Sim, nesse caso, o catecismo é contra alguém ir lá e matar. Até porque, como eu falei, esse bandido pode ser preso, isso aqui, estou falando num mundo perfeito, esse bandido pode ser preso e pagar pelo seu ato, trabalhando na cadeia e devolvendo para a sociedade aquilo que ele tirou. Mas, nesse caso, o catecismo diz se o inocente usar de uma violência mais do que necessário, sim, aí será um ato ilícito. Mas, continuando aqui o catecismo, mas, se a violência for repelida com medida, será ilícito. Nesse caso, o catecismo não condena o inocente. Enfim, essa é a visão da igreja. A igreja é contra, hoje, a igreja é contra a pena de morte dada pelo Estado como punição a um preso, a um réu ali que já está preso, condenado e pagando na cadeia aquilo que ele fez. Nesse caso, o catecismo é contra. Porém, porém, num caso de ilegítima defesa, o catecismo não é contra. Ou é a vida do inocente ou do bandido, vai à vida do bandido, como foi o caso ali no Rio de Janeiro. Mas, o que dizem as Escrituras Sagradas? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vou colocar aqui o que dizem as Escrituras. Vou começar com Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, nos versículos 10 e 11. Prestem atenção no que diz Atos dos Apóstolos. Paulo, porém, disse, Estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Aqui é aquela situação em que Paulo estava sendo julgado. e ele apelou a César, até por isso que ele foi enviado a Roma. Mas, aqui, ele mesmo diz, se eu tenho feito alguma coisa digna de morte, eu não recuso morrer. São Paulo está dizendo aqui que a pena de morte é legítima. A pena de morte é dada pelo Estado. Está certo. Era uma outra época, uma outra cultura. Mas, a Bíblia não se opõe na questão da pena de morte. E aqui, eu vou colocar São Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 3, 4 e 5. Prestem atenção no que diz a carta de São Paulo aos Romanos. Em verdade, as autoridades inspiram temor. Olha só, as autoridades inspiram temor. não, porém, a quem pratica o bem. E sim, a quem faz o mal. Quem faz o mal tem que temer as autoridades. Qual a solução do Rio de Janeiro? O bandido tem que ter medo da polícia. Quando o bandido não teme a polícia militar, vai temer a quem? Essa é a questão. É o que São Paulo está escrevendo aqui. em verdade, as autoridades inspiram temor. Não, porém, a quem pratica o bem. Quem pratica o bem não precisa se preocupar. E sim, a quem faz o mal. Queres não ter o que temer? A autoridade faz o bem e terás o seu louvor. portanto, ela é instrumento de Deus, a autoridade. É instrumento de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. Quem leva a espada? A própria autoridade ou as autoridades, os governantes. E ele continua, é ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. portanto, é necessário submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Então, São Paulo aqui, nesse caso, na Carta aos Romanos, ele não está se opondo à pena de morte ou a qualquer punição que é dada pelas autoridades, pelo Estado. Sim, ele apenas coloca. Quem tem que temer é quem pratica o mal, não quem pratica o bem. Então, é só isso que ele está colocando e realmente o bandido tem que ter medo das autoridades. Agora, por exemplo, depois do que aconteceu ali no Rio de Janeiro, durante o sequestro daquele ônibus, eu tenho certeza que um bandido vai pensar duas vezes antes de sequestrar um ônibus, porque ele sabe que pode sim tomar porva na bunda, como diz o meu amigo Júlio Lobos lá do canal Sobrevencialismo. Porva na bunda. Ele sabe muito bem que agora ele pode tomar. Porque antes, infelizmente, o policial não podia agir como agiu o policial, o sniper, naquela situação. Então, minha gente, essa aqui é a minha opinião. Eu não sou contra a pena de morte, porém, eu prefiro que um bandido seja preso e trabalhe o resto da vida dentro da cadeia para devolver à sociedade aquilo que ele tirou. No caso, por exemplo, como eu falei, um assassino que tira a vida de um pai de família, tem que trabalhar o resto da vida, o resto da vida, eternamente, até a morte, se depois da morte também tiver como continuar trabalhando para devolver à sociedade, que assim seja. e devolver, por exemplo, para a família do cidadão que ele tirou a vida, devolver um pouco daquilo que ele tirou, porque a vida de um pai de família não volta, mas ele tem que sustentar aquela família. Eu sou a favor disso. No caso da legítima defesa, como foi o caso do sequestro no Rio de Janeiro, o ônibus não tinha o que fazer, realmente, o alvo teve que ser abatido. Eram 37 pessoas dentro do ônibus e o bandido ali ameaçando colocar fogo no ônibus poderia ser uma tragédia, uma real tragédia naquele momento. Divulguem o vídeo, por favor. Quem gostou, dê o joinha. Quem não gostou, coloque o joinha para baixo lá, não tem problema nenhum. Divulguem o vídeo, se inscrevam no canal para que o canal possa ter a relevância devida no YouTube. Os vídeos também. Divulguem os canais católicos, já aqui fazendo a propaganda do canal do Claudio Campos, observatório católico do nosso amigo Maurício, também tem o canal do Conde, todo mundo conhece o Conde, o canal dele já é muito conhecido, fazendo a divulgação também, de leigo para leigo do nosso amigo Robson, agora com um novo canal, o canal Robson 2.0. Infelizmente, os católicos que possuem um número relevante de inscritos não divulgam os outros canais católicos, não sei o porquê, infelizmente, eles querem o monopólio do catolicismo para eles, está lá o Bernardo Kirsten, está lá o casal da Canção Nova que não faz divulgação de outros canais católicos, eu não sei o porquê, mas, infelizmente, é assim a situação. Mais uma vez, quem puder contribuir com o meu apoia-se, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, quem não puder, tem o like, pelo menos, eu agradeço da mesma forma. Paz e bem a todos, até o próximo vídeo, amém.